Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta com um vídeo novo no canal. É isso aí, jogo da vez, Heavy Rain, é isso aí. Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou a série passada de Valiant Hearts, The Great War. E o pessoal gostou muito da história e tudo mais. E pensando nisso, na hora que eu estava escolhendo a série que eu ia trazer para o canal, eu pensei em algo que realmente tivesse uma história muito foda. É, é isso aí mesmo. Uma história muito boa e que entretesse aí a galera em relação à história, tá? Então, esse game, acho que não tem história melhor. No PS3, ou é um dos melhores. Então, esse é um jogo que realmente precisava trazer para o canal. Agora sobrou uma oportunidade. Então, vamos que, vamos retornar. Retornar não, trazer este game, né? Que, na verdade, é da mesma empresa que produziu Beyond Two Souls. Então, já sabem, tio, vai adorar. Ele está em português de Portugal, então pode soar um pouco estranho, mas é isso aí. Vamos iniciar uma nova história. Bora que bora. Aham, eu vou salvar aqui, porque eu já tinha testado ele, então tinha um save anterior. Bora que bora. Aham, eu vou salvar aqui, porque eu já tinha testado ele, então eu já tinha testado ele, então eu já tinha testado ele, então eu já tinha testado ele. Aham, eu vou salvar aqui, porque eu já tinha testado ele, então eu já tinha testado ele. É isso aí, vamos lá, vamos iniciar aqui. A jogabilidade dele é um pouco diferente, né, galera? Então o tio pode até sofrer um pouco no começo, e este começo ele pode até parecer um pouco parado, mas quero que vocês realmente prestem muita atenção na história do game, que o game é foda. Olá, vamos colocar roupa aí, como é que nós vamos fazer? Não, ainda não, né? Quer sair peladão aí, meu filho? Qualquer altura podes ouvir o que teu personagem pensa. O L2. Dushi? É melhor tomar um dos e investir antes de ir para baixo. Ah, o Portuga, bora então. Ah, deixa eu ver o que que tem aqui, cara. A nossa foto de casamento, muito bem. Fui às compras. Vou buscar os miúdos à escola à hora do almoço e depois sigo para casa para preparar a festa de aniversário do Jason. Não trabalhos demais. Adoro-te. Adoro-te? É, I love you, cara, eu te amo. Bom, tá sem... É, deixa eu ver aqui. Tá sem... Legenda, pô. Deixa eu ativar aqui. Não, francês não, cara. Aí. Acho que agora tá com legenda, né? Beleza. Bora que bora. Tem que tomar a ducha. É aqui? Tô conhecendo a minha casa ainda. Fecha a porta, maluco. Tem como fechar a porta? Não. Tomar banho com porta aberta. Eita, manhinha. Olha, meu filho. Roupa. Estou novinho em folha. Agora vou vestir-me. Como assim, cara? Vai vestir aonde? Nem tomou banho. Ah, você tá de brincadeira que você tomou banho, velho. Não é acreditável, velho. Não é acreditável, velho. Muito bem. Está vestido, galã? É isso aí. Muito bem, meu querido. Este game, galera, ele tem alguns personagens jogáveis, tá? Não é só este o personagem. Passarinho bonito, hein? Opa. Continua descendo, meu querido. Vamos lá. Trabalho acordado. Nada como um ducho refrescante. Quase que me sinto acordado. Beleza. O que mais que você tá pensando? Ainda tenho tempo até a Grécia voltar com os miúdos. É melhor adiantar o trabalho. Beleza. Vamos descer, então. Galera, por que que está em PT de Portugal? Porque este game não foi lançado pra PT do Brasil, português do Brasil, tá? Inclusive, pra gente adquirir essa cópia, a gente precisa comprar a europeia, tá? O que que temos aqui? Temos música. E aí, uma musiquinha pra gente aqui. E o que que nós temos que fazer de trabalho aqui? Nada. Vendo as crianças lá fora. Ué, peraí. Tem que encher o quadrado ali. Beleza, já viu. Tem uma festa, acho que aqui, né, cara? Aqui, tem um bagulho aqui pra gente abrir. Beleza. Ali só olha, né? Eita, os molecais estão brincando de samurai aqui, né? Certeza. Opa! Ha! Vem pro pau, hein, maluco. Esse maluco tá pisando. Master aí. Vamos que vamos. O que mais se nós podemos interagir aqui nessa sala? Carreiro de controle remoto. Eita, que beleza, hein? Vamos lá pra fora, que as crianças estão lá fora, né? A casa do malandro, hein, cara? TV, sede, café, aniversário. Espero que a Grace tenha uma prenda de antes pro Jason. Aprenda o que que é um presente, cara? Estou a sufocar aqui dentro. Vou apanhar ar fresco pro jardim. Ah, eu não quero ir lá no jardim de novo, não. É quase hora de almoço. A Grace e os miúdos devem estar quase a chegar. Beleza. O que que tem que fazer aqui, cara? Aqui. Tem coisa aqui. Comer uma azeitona. Nós somos faminhas. Eita! Tomar um suco. O pior é que isso aqui tem que chacoalhar mesmo, galera. Que coisa. Movimentação do jogo é muito estranha, cara. A gente se adapta até lá. Cafézinho. Aí, meu querido. Beleza. Esse começo é meio paradão mesmo, tá, galera? Tá mostrando só que a vida do cara é foda, o cara é berés. Tá tudo muito bem, muito... Nos conformes. Estarão a dar alguma coisa na televisão? Podia descansar no sofá até a Grace voltar com os miúdos. E onde que é o sofá dessa casa aqui? Ah, não deu tempo, não. Se chegaram com os miúdos. E aí, molecada! Tenham calma, vão atirar-me ao chão. Ah, então hoje é o teu grande dia, hein? Agora já sou crescido. Hum, dez anos. Não és exatamente crescido, mas vais no bom caminho. Já posso conduzir o teu carro? Acho que para isso ainda tens de esperar algum tempo. Eu não quero ajudar nada, não. Como é que é? Nossa, tem que apertar esse e ao mesmo tempo o outro, hein? Muito bem. Aê! Oh, estou tão chitados desde esta manhã. Mal consegui mentê-los na fila do supermercado. E como foi o teu dia? Conseguiste fazer alguma coisa? Nem por isso. Eu tentei, mas não consegui. Espero que conseguirem inspirar-me, porque temos de apresentar os planos ao cliente para o mês que vem. Ah, tenho imensas coisas para fazer. Não vou estar despachada antes de chegarem os amigos do Jason. Podes ajudar-me? Ah, deve haver pratos no móvel da sala. Beleza, ok. Não há problema, eu trato disso. Vamos lá, no móvel da sala, é esse aqui. Então vamos pegar aqui. A mulher chega já dando ordem, né, cara? Que coisa. A porta está sempre a prender. Dá-lhe um empurrão. Um empurrão. Então tá. Um empurrão. Um empurrão. Aê. Pegamos agora. Esse é o serviço que a minha mãe nos deu. Tem cuidado, ok? Não te preocupes, eu nunca seria responsável por um incidente diplomático com a tua mãe. Eita, que todo prato a gente tem que realmente colocar no lugar, né, cara? Que massa, né, véi? Beleza. E agora, meu bem, o que o tio tem que fazer? Dá um beijinho? Não? Beijinho? Aê. Eita, que o tio é safado, hein? Eu não sei se já lhe disse isto hoje, senhora Mars. Mas acho-a muito atreente. O senhor também não está nada mal, senhor Mars. Eita, nós. Agora sim, hein? Que a coisa ficou boa. Rapaz do céu. Eu sei qual é a tua ideia, Ethan. Mas agora não é boa altura para isso. Que pena. Tenho mesmo me concentrar nesta festa. E tomamos... Continuamos esta conversinha mais logo. Tomamos um toco. Vamos lá. Ajuda. Posso ajudar em alguma coisa? Não, obrigada. Acho que me deserrasco sozinha. Então tá bom. Quando é que os amigos do Jason chegam? Oh, por volta das 14? Oh, espero bem ser capaz de controlar a situação para não ser como no ano passado. Encontraste o presente para o Jason? Sim. Eu fui buscá-lo à loja esta manhã. Oh, tivemos sorte. Era o último em estoque. O Jason parece feliz. Sim. Gusta acreditar que faz 10 anos hoje. Parece que ainda ontem andávamos a namorar na secundária. Estamos a ficar velhos, Ethan. É, todo mundo, né, minha filha? O que nós vamos fazer? Vamos lá. Vamos andar um pouco para cá, para esta casa aqui. E o que tem de bom. Comida que é bom nada, né, dona? Não, a porta já está aberta, maluco. Eu não tenho que passar pela vidraça, por favor. Ah, molecada, tudo bem aí? Como é que vocês estão aí nessa brincadeira? Vem cá. Já está. Estou livre como um passarinho. É, 5 minutos, rapaz, ok? Depois temos de comer porque os teus amigos estão quase a chegar. Ok, nós prontemos, mãe. Quem é que quer ir primeiro? Primeiro eu! Calma, sócio. Cada um tem sua vez. Vamos lá. Primeiro eu! Primeiro... Vai, você. Muito bem, Jason. E agora? Vamos fazer o helicóptero. Caraca. Que porcaria é essa? Gira o moleque! Epa, vai voar, hein? Caraca, malandro. Cuidado para não volumitar no tio, hein? Eita, nóis! Agora é a minha vez! É a minha vez! Ok, Sean. Prepara-te. Aqui vem disto! Eita, vai continuar, tio. Opa, vamos bater na árvore aqui, rapaz. Eita, não passa a ser pai. Tem que participar, né, velho? Vamos derrubar o moleque. Ah, moleque ventelho! Aí! Vá lá, rapaz. Mostra lá quem tem mais força. Mostra lá esses músculos. Mostra esses músculos. Beleza. Ó, louco. Vamos lá. Força, hein? Eita. Que o tio é forte, só que não. Eita, molecada. Que vocês estão comendo, hein, cara? Vocês estão gordinhos, hein? Eita, já vamos lutar, já? Pega aqui, ó. Desta vez estás feito. Vais lá com todos os crimes, malvado! Rende-te, fracalhote. Reza as tuas orações. Você está de brincadeira, velho. Está de brincadeira. O tio é Jedi, moleque. Você vai morrer. Olha lá, estou te falando. Olá, Jason. Existe. Eu sou o vencedor. Cuidado. Toma na perna. Aí, ó, peitinho. Ataca, ataca. Brinca com o tio não, hein? Ah, falei que você ia tomar. Isto vai deixar marca. Vai perder, vai perder, moleque. Vai perder. Toma. E a sua mãe é uma estraga-prazer, hein, véi? O que tem de rango nessa casa aqui? Estragou... Opa! Por que você está indo para lá, meu? É para cá. Sean, o almoço está pronto. Eu vou buscá-lo. Onde que ele está, véi? Opa, você está muito espaçosa, minha senhora. Bora buscar o moleque. Oh, Sean! Sean! Vem cá, meu filho. Sean? O que foi? É o Merlin. Está morto. Está morto. E a culpa é minha. Não é nada, Sean. Claro que tu não tens culpa. Dava qualquer coisa para ele voltar a viver. Sabe, Sean. Há certas coisas que simplesmente têm que acontecer. Mesmo quando não queremos. Não é justo, pai. Não é justo. Eu sei. Eu sei. Porra, mas o que aconteceu com esse pássaro, véi? Ele estava vivo até agora. O que esse moleque aprontou, mano? Não é justo. Eu não estou. Não é justo. Não é justo. Não é justo. Eu sei. Eu sei. E aí Oh, queria ver se encontravam os sapatos para o chão. Podes tomar conta do Jason? Só um minuto? Eu prometo que não demora. Claro, não há problema. Nós não saímos daqui, não, Jason? Vamos, querido. Beleza, meu querido. E aí, sua mãe, hein? Tá uma gracinha, hein, Jason? Caraca, velho. Ficou brisando, né, meu? Opa, olha o moleque. Volta aqui, moleque. Corre, maluco. Aqui, ele aqui, ó. Jason? Jason? Oh, escuta, moleque. Tá surto, velho. Jason? Vem cá. Ei, eu vou te pegar. Que foi, moleque? Ei. Tá brisando, sem vergonha. Jason, não devias andar por aí sozinho, sabes? Hoje há um monte de gente proibida. Por favor, pai, dá-me um. Queria tanto ter um. Por favor, pai, vá lá. Ok, vamos comprar um balão. Vamos comprar um balão. Beleza. Como é que te chamas? Jason. Qual é o balão que queres, Jason? O vermelho. Aqui tens. São dois dólares, senhor. Jason, espera por mim. Espera pelo pai, filho. Isto está muito cheio. Vai lá atrás. Bolso de trás. Fica com o truco. Aí. Eita! Cadê o moleque? É impossível experimentar um par de sapatos com esta confusão. Onde está o Jason? Ele estava aqui há um segundo. Comprei-lhe um balão e quando me virei tinha desaparecido. Desaparecido? O que queres dizer com isso? Fica aqui. Eu vou buscá-lo. Volte já. Eita! Que moleque sumiu. Jason! Cadê o moleque? Jason! 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 Moleque brisa master, hein, velho? Jason! 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 Cadê o moleque? Olha lá o moleque! Jason! Sai da frente, Malu! Jason! Sai da frente! Jason! Jason! Cadê o moleque, velho? Voce? Veja lá atrás. Jason! 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 Ah, ele tá aqui, ó… tá aqui. Vou olhar um balão vermelho. Jason! 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 Eita que tem dois moleques com camisa verde e com balão Eita nós Ele tá lá na rua já Sai, sai, sai É da frente, maluco Inacreditável, viu? Meta Jason Jason, não! Oh, meu Deus, não! Não, Jason, oh, meu Deus, não Não, oh, meu Deus, não Não Triste, menino foi atropelado, tadinho A gente também, né? Mas, enfim Não, oh, meu Deus, não! Não, oh, meu Deus, não! Não, oh, meu Deus, não! Que gráfico incrível desse jogo, cara Lembramos que esse jogo foi lançado em 2010, né? É realmente algo sensacional Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Amém. Muita coisa mudou, né, cara? Olá, Sean. Olá, Sean. Bom, galera, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da escolha dessa nova série no canal. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixem aí seus comentários, tá? O que vocês acharam. O tio ainda tá buscando mais uma série pra trazer pro canal. Eu ia trazer a série de Bully, né, não sei se vocês iam gostar. Só que aquele que eu peguei pro PS3, na verdade, é a versão do PS2. E essa versão, realmente, a qualidade gráfica não ficou legal, mesmo no PS3. Então, eu precisaria trazer a Scholarship, né, que eu não encontrei, porque não é fácil comprar mais aqui no Brasil, porque ele é proibido, né? Então, estou aí em busca também de uma outra série. Não sei se vou fazer de Offenstein ou de algum outro jogo. Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários também qual outra série de jogos mais antigos que vocês queriam ver no canal, pra que a gente pudesse trazer aí, junto com o Heavy Rain, né, até que saiam os novos lançamentos aí. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal. É isso aí. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.